Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Casos de trotes violentos, assédio sexual e bullying são comuns dentro das universidades. E para combater essas práticas, hoje o governo lançou um pacto para a educação e respeito aos direitos humanos. Piadas de mau gosto e apelidos eram comuns no dia a dia do brasiliense Vitor. Aos 19 anos, ele revelou a orientação homossexual e recebeu o apoio da família. Mas na rua já sofreu inúmeras agressões físicas e verbais. O último episódio, Vitor conta que aconteceu onde não esperava, na universidade na qual ele cursa mestrado. Isso aí é falta de porrada, mas falou rindo. E aí, como falou rindo, meio que dizendo que estava brincando. Isso foi levado de uma maneira, digamos, inconsistente pelos outros alunos. Eles não aprofundaram na discussão. Eu fiquei chocado e saí no meio da aula. Para que casos como o do Vitor não se repitam nas universidades brasileiras, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania promoveu nesta quinta-feira a assinatura de um pacto. A ideia é transformar instituições como a Universidade de Brasília em exemplos de ambientes para a superação da intolerância, da violência, do preconceito e da discriminação. Cada universidade que adere ao pacto assume o compromisso de elaborar um plano de ação a fim de que a ótica dos direitos humanos seja o foco da pesquisa, da extensão, do ensino, que sejam criados canais institucionais para recebimento de denúncias e para que os direitos humanos possam permear toda a convivência comunitária e a gestão universitária. Participaram da assinatura do pacto o ministro da Educação, Mendonça Filho, e o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Qualquer forma de discriminação, qualquer forma, por menor que seja, de não aceitação da diversidade, é crime, deve ser combatido, deve ser afastado. No ambiente universitário a gente precisa combater a discriminação, a gente precisa reafirmar as políticas públicas de inclusão, respeito às minorias e, evidentemente, de integração efetiva de toda a sociedade. A mortalidade de crianças de até um ano de idade caiu de 4% para 2,5% entre 2005 e 2015. Os dados são do registro civil divulgado hoje pelo IBGE. Já a mortalidade de crianças de até 5 anos teve queda de 4,8% para 3% no período. Outro dado da pesquisa mostra que casamentos entre pessoas do mesmo sexo cresceram quase cinco vezes mais do que os casamentos entre homens e mulheres. E também aumentou o número de mulheres que decidiram ter filhos mais tarde, entre os 30 anos e os 34 anos. Foi lançada hoje uma nova campanha para combater o mosquito Aedes aegypti. 855 cidades brasileiras estão em situação de risco para surtos de dengue, chikungunya e zika. O dado divulgado pelo Ministério da Saúde é resultado de uma pesquisa realizada em mais de 3.700 municípios do país. O risco de surto de dengue, febre chikungunya e zika foi constatado em mais de 37% deles. Em quase 63% das cidades, a situação é considerada estável. Foram registrados quase 1,5 milhão de casos de dengue no país até outubro deste ano. Uma queda de 5,5% em relação a 2015. Foram cerca de 600 mortes registradas pela doença em 2016. O número representa uma redução de mais de 35%. Os casos prováveis de zika passaram de 208 mil em 2016. Foram confirmadas 3 mortes pela doença. No caso da febre chikungunya, foram 251 mil casos suspeitos este ano. Em 2015, foram registrados 26 mil. Toda vez que a população é atingida por uma dessas endemias, ela fica imune. Então, como chikungunya é novo e tivemos 25 mil casos ano passado, tivemos neste ano 250 mil casos. Dez vezes de crescimento. Então, qualquer crescimento para o ano que vem, que seja muito menor do que deste ano, representa muito mais pessoas atingidas. E uma campanha quer envolver a população no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. Ela vai ser veiculada na TV, no rádio, pela internet e nas ruas. E traz depoimentos de vítimas e familiares de pessoas que tiveram essas doenças. O tema deixa claro. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. E a ação ainda vai contar com uma mobilização nacional. Nós queremos que as pessoas percebam que é muito melhor cuidar do foco do mosquito do que sofrer pelo resto da vida a consequência de não ter feito esse gesto. Nós esperamos terminar 2017 com estatísticas mais favoráveis na questão do resultado desse combate que será feito com a ajuda de cada cidadão. Por favor, cada cidadão está convocado a nos ajudar a combater o mosquito. E no próximo dia 2 de dezembro está marcado o dia de combate ao Aedes aegypti. A mobilização será em todo o país. E a ideia é reforçar que toda sexta-feira é dia de eliminar focos do mosquito. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.